Música Toquei pra ela sem querer Ela gritou Quem você pensar que eu sofro Ela falou Vem que eu tentei acalmar Mas não adianta, oh não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Mas um dia ela pensou E acertou Agora quem quer só errou Ela falou Vem que eu tentei acalmar Mas não adianta, oh não Livere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Não tiveram nada a ver com o tesão Música 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 Se eu existir no campo vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Nunca tiveram nada a ver com o tesão